Já pensaste no que está para lá do portão? Agora tens a oportunidade para descobrir com o RioTau 2012. Aqui a ação não para. Ainda estás parado? Junte um grupo de 20 a 50 amigos, arranja transporte para todos e contacta-nos. E como não és ferro, arranja tempo para descansar se a viagem for longa. Lembra-te de conduzir com cuidado. Para mais informações, consulta o site ou envia-nos um e-mail.